Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui programado. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. Ali Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista. Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Gol! Tem três goleiros que vão catar essa bola não. Tem um jogador do goleiro! Tigo do goleiro! Que aula de defesa! Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti, não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. E categoria aí, bateu o pênalti quando estivesse jogando em casa. Espetáculo alto. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando a ideia que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. Ele toca! Se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. E colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. E joga na cobrança. Haja coração, haja pés em forma, haja goleiro pra fazer a diferença. Parabéns aos vencedores!